Oi pessoal, tudo bem? Olha só, hoje o meu recado vai especialmente para as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade de violência doméstica. O presidente Lula assinou hoje uma lei super importante para a proteção dessas mulheres. Agora, as vítimas de violência doméstica que estão em situação de vulnerabilidade vão ter direito ao auxílio-aluguel. A gente sabe que no caso das mulheres nessa situação de violência doméstica, a dependência financeira pode ser um grande obstáculo para que as vítimas rompam o silêncio e busquem um apoio para poder sair dessa situação. Bom, essa lei vem como mais uma ação do governo para garantir os direitos fundamentais das mulheres, fortalecendo a sua capacidade financeira e que elas possam efetivamente estabelecer uma nova moradia, se afastar do autor da violência e construir uma nova vida digna para ela, seus filhos, livre e longe da violência. Obrigado. Obrigado.